Dona Lucélia Marinho está num pesadelo. Há dois anos perdeu a única filha, Cailane Marinho, morta pelo companheiro Diego Henrique Lima. Nesse período, ela viveu para esperar o julgamento de Diego. Hoje eu faço um trabalho social com mães que perdem seus filhos violentamente também. É o que me dá sustentação para sobreviver, porque hoje eu não vivo, hoje eu sobrevivo. O crime aconteceu na casa onde os dois moravam, na noite do dia 9 de outubro de 2016. Diego, de 30 anos, atirou contra a cabeça de Cailane, que tinha 27. O caso repercutiu em todo o Brasil. Logo depois do crime, Diego desapareceu. Mas ainda durante o inquérito, se entregou à polícia. Ele foi ouvido e chegou a passar pouco mais de três meses preso. Mas a justiça determinou que ele poderia responder ao processo em liberdade. Depois disso, Diego nunca mais voltou para a cadeia. O laudo da perícia indicou que o tiro foi dado por trás, contrariando a primeira estratégia dos advogados, que alegaram legítima defesa. Testemunhas e evidências, como cartas, escritas por ele e a Cailane, revelaram um relacionamento em crise por causa de ciúmes. Muito bonita, Cailane chamava a atenção por onde passava. Diego não gostava. Mesmo com todas as provas contra ele, até hoje, o julgamento sequer foi marcado. Para a dona Lucélia, a única explicação é o abuso do poder econômico. Diego é filho de um dos maiores produtores rurais da região, que, através de advogados, adotou a estratégia de adiar o julgamento, com vários recursos. Eu estou decepcionada demais, sabe? Muito decepcionada mesmo. Porque já vai fazer um ano que esse processo subiu para o tribunal. E é recurso daqui, recurso dali. O tribunal demora demais a dar uma resposta. E um ano, para quem tem um bandido solto, para quem matou sua filha e está solta, achando que a vida é festa, é muito tempo. Diagnosticada com câncer, dona Lucélia está fragilizada. Ela está sendo acompanhada por uma psicóloga, que acredita que a demora no julgamento tem piorado o estado emocional dela. É um tipo de luto que, por ter situações ainda para ser resolvidas, ela fica em torno, vivendo em torno disso. Então, ela não segue com uma elaboração do luto que a gente considera normal, dentro de um processo natural da vida, de conseguir superar e seguir em frente. Dona Lucélia faz um apelo, que é viver para ver o assassino da filha pagando pelo que fez. Por favor, agilizem esse processo. Já teve dois casos aqui em Vianópolis, que já foi votado, já foi julgado. Os assassinos já estão na cadeia. A diferenciação é o poder econômico, né? Infelizmente. Porque quem tem dinheiro, paga advogado. Quem não tem, é julgado rápido. Que lei é essa brasileira que é justiça para todos? Não é para todos.